Bom dia, pessoal! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Comigo está indo tudo bem, graças a Deus. Iniciando mais um vídeo para o canal, sejam todos bem-vindos, ou todas, né? Todas e todos. E vamos para mais um vídeo. Pessoal, hoje eu vou preparar meu café da manhã aqui e vou trazer vocês aqui para ver meu café da manhã. Vai ser um beiju. Hoje eu vou tomar um café um pouquinho tarde, pessoal. Acordei tarde. Ontem eu fiquei assistindo um filme. 8h58, é a hora que eu vou tomar café. Fiquei assistindo um filme e acordei tarde. E vamos tomar o café. Eu vou fazer um beiju, pessoal. Eu vou comer com manteiga de coco. Quem aí já comeu pão, tapioca com manteiga de coco? Alguém conhece aí? Vou experimentar com vocês. Ainda não comi, não. O meu filho comeu com pão e disse que é gostoso. Eu vou experimentar. Aí, como estava na geladeira, eu botei aqui, ó. Aí a massa já está pronta. Vamos experimentar. Ver se é gostoso mesmo a manteiga de coco, né? Dizem que é bom. Eu não comi ainda, não. Eu deixei para experimentar. Eu deixei para experimentar com vocês. Vou preparar aqui o beiju, ó. A pior é que todo mundo aí sabe fazer, né, gente? Eu vou preparar aqui e passar... O foco aqui é a manteiga de coco. Experimentar junto com vocês. Porque eu não sei o gosto. Eu não conheço. Então, vamos ver se é bom mesmo, né? Aí eu acho que está dando para vocês verem aí. Vou botar aqui. Vou fazer só um. Porque quando está tarde, né, pessoal? Vou fazer só um mesmo. Vou fazer fininho. Eu não gosto da tapioca Grossona, não. Gosto fininha. Quando começar a soltar aqui dos lados, aí é que eu vou ver. Está saindo a fumacinha. Ou então eu faço assim, ó. Está vendo? Soltou eu. Só venho aqui, ó. Dou uma virada. Eu trouxe esse vídeo aqui hoje porque eu fiz umas mudanças aqui. Tem umas mudanças aqui em casa, gente. Né? Vou mostrar para vocês. No meu quarto, aqui na sala, tem umas mudanças. Aqui já está bom. Passar a manteiga. Aí eu vou passar assim. Jogar essa... Como está líquida, né? Eu vou jogar assim o... Vou pegar uma colher também. Vou mostrar a mudança aqui para vocês. Eu trouxe esse vídeo mais para isso. E para experimentar essa manteiga de couro com vocês. Será que é bom? Você gostou? Você é saboroso? Quem comeu disse que é. Mas eu ainda não comi. Vou experimentar com vocês para a gente saber, né? Eu não vou colocar muito, gente. Porque, né? Sei lá. Eu nunca comi. Ai que dá aí uma dor de barriga. Não estou acostumada com esse tipo de gordura, né? Por isso que a gordura de coco é muito saudável, né? Não sei. O povo fala que é. Pronto. Coloquei a manteiga de coco. Agora eu vou botar aqui no pratinho. Vou botar a limpinha. Pronto. Faz essa pioca suja tudo. Direita. Tapioca com manteiga de couro. Vou experimentar aqui com vocês a tapioca. Colocar aqui um cafezinho. Cheirosa é, viu gente? Ó. Uma delícia. Gente do céu. Uma delícia. Super combinou com tapioca, viu? É um gostinho maravilhoso na tapioca. Nossa, uma delícia, gente. Não há coisa assim que eu diga que eu vou comprar sempre, não. Porque é caro. Um vidrinho desse aqui, gente. É de 200 ml. Foi, acho que 16 reais. Um vidrinho desse aqui, ó. 200 ml. Mas rende também, tá? Você passar bem pouquinho, né? Porque aí eu acho que é forte essa manteiga. Hum, beleza. Vou continuar tomando meu cafezinho e depois eu volto pra me mostrar a mudança. Então, pessoal, eu já tomei meu café, né? Agora eu vou mostrar aqui a mudança que a gente fez aqui. Pra quem é novo aí e tá chegando, né? Sejam todos bem-vindos, né? Que ainda não conhece aqui onde eu moro. Eu já fiz tour aqui, né? Pelo apartamento. Mas pra quem é novo e tá chegando, eu vou fazer aqui. Vou mostrar a mudança. Aproveita e já faço um tour aí pras pessoas que, né? Pros inscritos aí que tão chegando, né? Novos aí. Aí, então, eu vou começar aqui, ó. Vou virar a câmera. Pra quem é novo e tá chegando, ó. Aqui é a sacada, a área aqui de casa. Minhas plantinhas ali. Tem mais plantinhas aqui. Ali é a areia da gata. É aqui a área. Virando pra cá, é meu quarto. Tem essa cadeira aqui. Essa cadeira aqui, ela tá começando a soltar essas coisas aqui, ó. Vou ter que arrumar. Aqui é meu quarto. Aqui tem essa prateleirinha. Ela vai sair daqui, ela vai ficar aqui, não. Aí, eu vou virar aqui. Ali é um guarda-roupazinho pequeno. Coloquei o quadro. Gente, vocês lembram daquele quadro? Quem é mais antigo aí, lembra do quadro que tava aqui, né? Coloquei na parede. Ali tá a mesinha de centro. A mudança é essa, pessoal. Vocês lembram que a minha cama era de solteiro. Pequenininha, né? Era pequenininha a cama. E aí, agora eu tô com essa, ó. Quem me cedeu essa cama, gente, foi meu genro. Ele me cedeu essa cama. Tem seis gavetas, ó. Tem três de cá. Ó, bem bonito. Eu gosto de cama assim. Eu não gosto de cama box. Eu gosto de cama assim, de madeira. Depois, eu vou até vernizar ela, pra ficar bem novinha, ó. Pra ficar bem bonito. E aqui tem essa cordazinha. Embaixo, eu coloco meus sapatos. Aqui tem mais gaveta, ó. Ó, são seis gavetas. Aqui eu deixo... Gente, eu gosto da minha cama assim, simples. Não gosto de cama posta. Não gosto. É de mim, tá? Eu acho lindo quem gosta, quem tem, né? Mas eu não. Eu gosto de... Simples assim. Cheguei, deitei. Esse lençolzinho aqui, ó. Eu me embrulho com ele. Porque... É, eu sou caloreta, né? Então, eu me embrulho com lençolzinho. Não gosto coberta. Grossa. Gosto de edredor. Não gosto nada assim que... Que abafe, sabe? Aí, eu guardo a minha cama simplesinha. Chegou, deitou, pegou um lençolzinho ali e pronto. Não gosto daquele monte de travesseiro, de almofada, não. Gosto assim, ó. Simples. Eu amei essa cama, gente. Essa cama é muito boa, sabe? É uma cama de madeira mesmo. Boa, essa cama. Aqui tem esse armáriozinho que eu guardava minhas roupas. Eu não guardo mais aí. Eu tô botando agora minhas roupas aqui, ó. Na gaveta, nas gavetas aqui da cama. Aqui eu fiz uma caminha pra gata. Botamos a almofadinha ali. Ela deita lá. E aqui é uma caixinha que ela fica afiando as unhas dela. Fica aí brincando com a caixa. Ela gosta, né? Aqui tá ela aqui comendo, ó. Aqui fica aqui a... A vasilha de ração. Então, é isso, pessoal. Vou virar aqui. Pra vocês verem direitinho como ficou com ar. Ficou assim, gente, ó. Eu achei que ficou bem bonito o meu quadro. Ficou bem bonitinho. Organizado. Simples, mas tudo organizadinho. Tá vendo? Aquele quadro ali deu um tchanzinho, né? Ficou assim. Virando pra cá, gente, aqui é o banheiro, ó. Tá bem limpinho que meu filho lavou. Tá bem limpinho ele. Aqui um corredor que vai pra sala. Aí vamos pra sala. Coloquei também esse quadro aqui, pessoal, ó. Aí ficou aqui de frente pro espelho, ó. Eu achei bonito. Aí, chegando aqui a sala, pessoal, ó. Quem é mais antigo aí, lembra, né? Que aqui tinha um sofá marronzinho. Meu sofá era grande, marrom. E ali ficavam as mesas. Agora tá assim, ó. Botei a mesa pra cá. Essa mesinha. Aqui é a porta de saída lá pra escada. Lá pra fora, né? Aí eu vou virar aqui. Aí botei aquela mesinha ali. Gente, eu coloquei essa... A minha cama era essa aqui, ó. Botei aqui pra sala. Por quê? Porque tem uma pessoa que dorme aqui. Né? Cedia essa cama aí. É a realidade, pessoal. É assim mesmo. Mas tá tudo arrumadinho, tudo organizado. Esse sofá era do meu genro, né? Da minha filha. Esse sofázinho aí, ó. O meu era bem grandão. Mas eu não... Não tava me agradando com ele, não. Aí minha filha levou o sofá daqui pra lá. E meu genro trouxe o de lá pra cá. Aí eu fiquei com esse sofá. E ficou assim a sala, gente. Ficou assim. Essas cadeiras aí, pessoal. Futuramente, ou eu vou reformar e eu vou comprar outras pra essa mesinha. Tô querendo reformar, sabe? Não sei ainda. Futuramente a gente vai ver. Depois eu falo pra vocês. Então ficou assim, ó. Vou virar assim bem devagarinho, ó. Aqui, pra quem é novo aí, ó. A minha sala é essa. Ignora a cama, né? Porque foi o jeito de botar ali, né, gente? Porque aqui só tem dois quartos. Aí um quarto eu durmo. O outro meu filho dorme. E aí é assim, ó. Ficou assim. Mas tá tudo arrumadinho, organizado. Porque eu guardo minhas coisas tudo arrumadinho, pessoal. Não gosto de nada bagunçado. Tá. Já mostrei a sala, aqui fica a televisão. E eu tenho uma lá no meu quarto. Uma pequenininha. Aí virando aqui a cozinha, ó. Saindo da sala, vem pra cá a cozinha. Uma fruteirinha aqui, ó. Virando aqui, aqui a minha cozinha, ó. Aqui, como é apartamento pequeno, né? Então, aqui a lavanderia é junto com a cozinha. Né? Aqui fica a máquina de lavar. E aí, tá assim, ó. Ignora as louças ali que tem pra lavar. Mas, ali é café da manhã e umas loucinhas que ficam até a noite. Aí, aqui, ó. Assim. Fogão. Ali, ó. Eu mudei também, gente. Aqui eu também mudei, ó. Eu botava essas coisas, liquidificador. Essas coisas eu botava ali, ó. Botava ali. Agora eu tirei as vasilhas de mantimento e botei aqui. Futuramente eu tô querendo comprar outras... Outras vasilhas de mantimento. Querem comprar umas maiores, né? Umas mais bonitinhas. Aí, assim. Coloco minhas coisas de tempero aqui, ó. Aquelas coisas de tempero que eu coloco. E botei umas coisas de geléter doméstico. E os únicos que eu tenho é esse. E ali alguns vidros que tem com chá, com café, solúvel, um monte de coisa. Aqui meus armários. Tudo simples, pessoal. Mas tudo organizado e arrumadinho. A cozinha é assim, ó. E é isso, gente. Cozinha, sala. Corredor, banheiro. Aqui é um cesto que eu boto roupa suja. Fechar aqui a porta do moeiro, porque ele tá bem limpinho, sabe? A gente lavou ontem. Mas eu gosto de manter a porta do moeiro sempre fechada. Não gosto aberta. Quarto. E é isso, pessoal. Aqui tem umas coisinhas penduradas na porta que eu gosto desses bichinhos, gente. Virar aqui a minha cama. Nossa, eu tô amando, gente. Depois eu vou comprar um verniz e vou passar nela pra conservar. Então, pessoal. Fiz um vídeo pequenininho aí, né? Fiz um vídeo pequeno só pra mostrar pra vocês a pequena mudança que eu fiz aqui, né? No meu quarto. Principalmente no quarto, pessoal. Tô passando a mão aqui porque tá coçando aqui, gente, meu olho. Principalmente no quarto. Eu amei meu quartinho, viu? Meu cantinho aqui. Aí eu quis mostrar pra vocês, gente. Fala aí nos comentários. E mostrar também, né? A manteiga de coco. Deixa no comentário aí, pessoal. Se vocês já comeram manteiga de coco, né? Se vocês já conhecem. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram. Porque eu gostei, viu? É cheirosa a manteiga. E tem um gosto bom. E também deixa nos comentários o que vocês acharam aqui do meu quarto. E das mudanças, né? Deixa aí no comentário aí que eu quero saber. É tudo simples, sabe, pessoal? Eu gosto de coisas simples. Eu não gosto de nada por frescura, gente. Eu sou assim. É o meu jeito, sabe? Até porque também, né? As condições a gente tem conforme o que tem as condições da gente, né? A gente não pode querer ter coisas que a gente não pode ter. Então, o simples pra mim é o melhor. Então, eu gosto de coisas simples. Mas tudo arrumadinho, tudo organizado e limpinho. É assim que eu gosto, sabe, pessoal? Estando tudo limpinho, simples, mas estando tudo limpinho, organizado, é o que importa, né? E o resto, Deus acrescenta na nossa vida. Tendo saúde é o que importa. Tendo Deus no coração. É porque eu acho que não adianta você ter luxo, luxo e não ser feliz também, né? A gente passa por lutas, por tudo, mas a gente tem que seguir firme com Deus. E acreditar sempre que Deus quer o melhor pra gente. Então, é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Quis mostrar um pouquinho do meu cantinho pra quem tá chegando, né? Aí no nosso canal. Falo o nosso porque é meu e de vocês, né? Porque o canal nunca é só da gente, do Criador. É da pessoa também que tá assistindo, né? Porque se não for vocês, né? Se não for Deus em primeiro lugar e vocês aí inscritos, eu não ia ter canal, né? Eu ia falar pra quem. Então, gente, eu sou muito grata a Deus e sou grata a vocês que estão aí assistindo meus vídeos, né? Que comentam, que interagem aí, né? Se tiver pessoas aí, gente, eu não sei. Se tiver alguém aí que tiver alguma dúvida, quiser fazer perguntas, quiser fazer algumas perguntas aí, estou aqui pronta pra responder pra vocês, viu? Vocês deixam aí nos comentários alguma perguntinha, alguma coisa, que eu farei um vídeo, que eu vou fazer um vídeo respondendo vocês. Mas deixa as perguntinhas, tá? Se vocês têm alguma dúvida, querem saber alguma coisa, aí vocês deixem aí no comentário, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem do vídeo, tá? Fiquem todos com Deus. Obrigada a todos que estão aí, né? Até os que não estão, né? Os que vêm, assistem, mas que não ficam. E também, mas faz parte, assistiu, faz parte, né? Fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo, se Deus assim me permitir, tá? Beijo, gente. Tchau.